E cara, assim ó, a gente, vamos tentar entender de onde veio essa palavra, né? Vamos bem do inicial de tudo, né? A palavra metanoia, ela é uma palavra de origem grega, ela é dividida lá em meta, né? E noia. Então é, literalmente, de uma forma bem simplória, ela é mudar a mente, mudar a mentalidade, mudar a forma de pensar. Também foi uma palavra muito popularizada nos tempos de guerra, né? Os soldados, quando eles iam pra guerra, e tinha sempre o general ali que tava à frente do exército, quando esse general percebia que se os soldados continuassem naquela rota, naquele destino, eles poderiam cair em uma armadilha do inimigo, então o general gritava, ó, metanoia! Então os soldados entendiam que eles precisavam dar um giro de 80 graus, eles precisavam mudar a rota, porque se eles continuassem andando daquele jeito, se eles continuassem indo por aquele caminho, certamente eles iriam cair numa cilada do inimigo. Então eles davam esse giro e mudava a sua rota, mudava o seu destino. E aí de um tempo pra cá, tudo aquilo que é mudança, tudo aquilo que é transformação, se tornou uma metanoia. O Paulo também vai falar isso, né? Romanos 12, 2, Não se amou de ao padrão desse mundo, mas renovem a sua mente pra que vocês possam ser transformados e experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então eu tive esse entendimento de que as pessoas precisam ter essa mudança pra que elas possam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque o apóstolo Paulo diz que só com a renovação da mente, só com a transformação da mente, é que nós vamos experimentar aquilo que Deus tem pra nós. Ninguém vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus se amoldando aos padrões desse mundo. A nossa mente precisa ser renovada, transformada, todos os dias. Porque eu acredito que Deus não colocou a gente nesse mundo somente pra gente frequentar a igreja no domingo e na quarta-feira. Não. Como eu disse, o meu trabalho é o megafone do meu propósito. Então eu preciso entender que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus vem através dessa metanoia. E se eu estiver na boa, perfeita e agradável vontade de Deus, eu mudo as pessoas que estão ao meu redor. Seja numa faculdade, seja no trabalho, seja numa conversa na mesa, seja numa condução, aonde você estiver. Se você entender, se você tiver essa mudança de mentalidade, se você estiver com a mente cauterizada, de que você precisa mudar as pessoas que estão ao seu redor, cara, você vai gerando essa metanoia e transformando a mente e a vida das pessoas que estão ao seu lado. É isso aí, turma. E esse é apenas um trechinho do episódio completo do podcast Espiritualmente que você pode encontrar aqui no link dessa descrição pra assistir quando quiser. Então curte, comenta e compartilha com toda a sua família espiritualmente pra abençoar a sua vida.